O Pesadelo de Caillou Tarde da noite, depois que todos tinham ido pra cama, Caillou estava tendo um pesadelo. Mamãe! Papai! O que foi, Caillou? Eu tive um sonho ruim. Pronto, pronto. O que você sonhou? Que um monstro terrível estava atrás de mim. Pesadelos podem ser assustadores de vez em quando, Caillou. Mas está tudo bem, já acabou. Está se sentindo melhor? Tô sim, papai. Ótimo. Deixe-me cobrir você. Boa noite, Caillou. Boa noite, papai. Caillou viu uma sombra na parede que parecia um monstro. Ele achou que se ele se escondesse embaixo do cobertor, o monstro não iria vê-lo. Meu dinossauro! Caillou sentiu medo de estar sozinho em seu quarto. Então ele resolveu ir pra cama da mamãe e do papai. Papai, acorda! O que foi, Caillou? O que foi? Eu não quero dormir no meu quarto. Eu quero ficar aqui. Eu sei. Mas você deve ficar na sua cama como um garoto grande. Mas eu não quero. Todos nós temos que descansar. Amanhã você estará cansado e irritado se não dormir um pouco. Mamãe, eu quero um copo d'água. Está bem. Eu já volto, Caillou. Caillou queria que sua mãe ficasse com ele e lisse uma história. Assim ele foi até a sua estante escolher um livro. A sua água. Você pode ler uma história pra mim, mamãe? Eu sinto muito, Caillou. Mas é muito tarde pra histórias. Só uma? Por favor. É muito tarde. É hora de dormir. Mas eu não estou com sono. Sim, você está. Eu também. Viu? Todos os seus animais também estão dormindo. O que foi, Caillou? O Gilbert derrubou a minha água. Tudo bem. Viu? Já secou. Caillou estava tentando dormir, mas ele não conseguia. Não importava de que lado ele virasse, ele não se sentia confortável. Ele se sentia inquieto. Caillou tinha certeza que ele se sentiria melhor se dormisse na cama da mamãe e do papai. Caillou, o que você está fazendo aqui? Eu quero dormir aqui. Eu não gosto da minha cama. Mas nesta cama não cabe nós três. E a sua cama tem o tamanho perfeito pra você. E quanto ao Ted e ao Gilbert, que estão dormindo no seu quarto. Eles vão se sentir sozinhos sem você. Eles podem dormir aqui também. Não, não cabe. Agora vá, Caillou. Volte pra sua cama. Espera! Eu tenho que ir no banheiro, papai. O Gilbert e o Ted estão contentes porque você voltou. Agora todos já podem dormir. Mas eu não quero dormir, papai. Vamos brincar de alguma coisa. Olhe lá fora, Caillou. O que está vendo? Está escuro. Eu não consigo ver nada. Isso mesmo. Todas as luzes estão apagadas porque todo mundo está dormindo em suas camas. Até mesmo o sol foi dormir. Sabe, quando eu era pequeno, às vezes, eu também tinha pesadelos. É mesmo? Sim. E eu também tenho um truque que a vovó me ensinou e que pode ajudar você também. Quando eu estava na cama com os olhos fechados, um pouco antes de adormecer, eu costumava pensar em coisas boas, nas coisas que eu mais gostava no mundo. Como o quê? Como o arco-íris e pular nas folhas amontoadas, coisas desse tipo. Quais são as coisas de que você mais gosta? Biscoitos de chocolate e meus caminhões. Isso é ótimo mesmo. Boa noite, Caillou. E lembre-se, pense em coisas boas, tá bom? Caillou começou a pensar nas suas coisas favoritas, principalmente em seus caminhões. O problema era que ele tinha pensado tanto neles que não conseguia adormecer. Caillou decidiu se levantar e brincar. Caillou ficou com medo que seus pais acordassem, então ele tentou parar com um barulho. Que barulho é esse? Caillou, por que você está brincando? Estamos no meio da noite. Caillou estava muito cansado agora, mas ele ainda não queria dormir em sua cama. Querido, você precisa dormir um pouco. Agora deita, fecha os olhos e você vai adormecer. Mas e se eu tiver outro pesadelo? Deixa eu ver seu travesseiro. Por quê? Pronto, eu virei seu travesseiro do lado dos sonhos bons. Agora com certeza vai ter bons sonhos. Gilbert está dormindo, o Teddy está dormindo, o dinossauro está dormindo e Caillou está dormindo. Boa noite, Caillou. Bons sonhos. Boa noite, Caillou. 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 Obrigado.